Teve confusão e morte envolvendo até policial militar na última sexta-feira. Dois homens morreram em um confronto com o batalhão de choque no início da noite de sexta aqui em Campo Grande, tá? E um deles, pessoal, foi identificado como Almir Figueiredo Barro Júnior. O Almir, pessoal, ele era capo da polícia militar do 10º Batalhão aqui de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido nessa troca de tiros com o choque, mas acabou morrendo na UPA. O segundo morto, pessoal, é Jorcinei Júnior Sabala. Ele é uma pessoa que estaria envolvida ali nesta confusão aqui em Campo Grande. E, além deles, foi preso o sargento Laércio Alves dos Santos, da guarda escolta do presídio, que era dono do carro, que teria abordado um caminhão. Mas, Rodrigão, por que você está falando que tem dois policiais militares envolvidos? Um policial morreu, o outro foi preso. Sabe por quê? De acordo com a polícia, esse confronto aconteceu durante uma investigação de carregamento de maconha, que passaria aqui por Campo Grande. Os policiais militares que estariam envolvidos tinham participação direta nesse crime de tráfico de drogas. Vamos entender rapidão, pessoal, a história? Porque daqui a pouquinho o comando-geral da Polícia Militar falou com o Malangeral e deu explicações. O batalhão de choque, que é da Polícia Militar, policiais militares envolvidos, eles tiveram que cortar da própria carne. Vamos entender a primeira história e eu volto para comentar. Põe na quadrada. Os policiais do batalhão de choque usam ferramentas para retirar mais de 80 quilos de maconha escondidos em um caminhão. Um carro prata que acompanhava o veículo pela BR-262 ordenou que o motorista estacionasse. A informação apurada pelo setor de inteligência da polícia é de que a droga seria roubada por uma quadrilha rival quando chegasse no Indo-Brasil. O motorista foi sequestrado e levado em um carro branco. Já o caminhão seguiu para uma chácara, onde teve parte da estrutura cortada. Quando cinco criminosos foram abordados pelos policiais, atiraram e correram para o interior de uma mata. Os militares revidaram e dois deles foram atingidos. Para surpresa dos policiais, dois dos criminosos eram colegas de farda. Almir Figueiredo Barro Júnior, cabo lotado no décimo batalhão, chegou a ser socorrido, mas morreu na UPA. O segundo PM envolvido era o sargento Laércio Alves dos Santos, da guarda-escolta do presídio. Ele era o dono do carro que abordou o caminhão. Jorcinei Júnior Sabala Gil da Silva também morreu durante o confronto. Mais de 100 tabletes de maconha foram apreendidos. A corporação informou que o sargento preso foi encaminhado ao presídio militar. Os outros dois criminosos não foram localizados. Bom, pessoal, agora uma história que chama atenção, daqui a pouquinho reportagem completa, né? O batalhão de choque, isso aconteceu no início da noite de sexta. A polícia militar falou hoje pela manhã. E só para vocês entenderem, né? O cabo Almir, que entrou em confronto com o batalhão de choque, tá? E o sargento Laércio, que é esse do lado a lado, que foi preso e já levado para o presídio militar. Eles eram dois policiais militares que receberam, ao longo da sua trajetória, atuando nas Forças de Segurança aqui em Campo Grande, homenagens. Mas, Rodrigão, de que forma? Homenagens da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, da própria Polícia Militar com com decorações de bravura, de honra. Porque os dois aqui, ó, estariam em algumas situações que, claro, né? Não estaria ligada ao mundo do crime. Mas, por exemplo, um deles, só me passa quem que salvou a família de se afogar lá na região sudeste do país. Daqui a pouquinho eu trago todo esse levantamento. Teve a história, né? De que um dos policiais, pessoal, eles chegaram, né? De férias, lá numa praia, né? O cabo Almir, foi o que foi morto, né? O cabo Almir aqui, ó, estaria vendo uma família se afogar, com um ato de bravura, foi lá e salvou a família de se afogar. Aí, chega no Mato Grosso do Sul, a história, ela é contada, a história, né? Ela acontece e recebe com decorações. Além disso, também, né? De atuações ali, pra evitar o crime, o roubo. Mas, de fato, a polícia, ela precisava falar, falou hoje pela manhã, como, né, que duas pessoas, um cabo e um sargento, estariam envolvidos no tráfico de drogas, de uma carreta que passaria por Campo Grande. Haveria ali, né, um suposto roubo ou um suposto sequestro do motorista. E eu volto a falar. Dois mortos, um preso e uma quarta pessoa foragida, que não é policial militar. Atenção pra você que tá assistindo o Balão Geral. Daqui a pouquinho, eu também trago a reportagem completa. Setup.